Prepare-se para um capítulo repleto de emoções intensas e momentos que vão tirar o fôlego dos fãs de Emanet. Poirais e Nana enfrentam novos desafios, provando mais uma vez a força do amor que os une, mesmo em meio ao perigo. No início do episódio, Poirais tenta aliviar a tensão ao brincar com Nana, dizendo, se você acha que pode se livrar de mim tão facilmente, este é o nosso teste. Mas o momento rapidamente se torna emocionante quando Nana, entre lágrimas, responde, quem quer se livrar de você? A declaração de Poirais, estarei sempre com você. Estarei sempre ao seu lado, selo compromisso inquebrável entre os dois, e os amantes trocam olhares profundos. Coração partido cativeiro e tortura. O clima muda drasticamente quando Ataca intensifica suas ameaças. Poirais é acorrentado e forçado a assistir à dor de Nana. Ele diz, senhora, cubra o rosto, tentando proteger Nana de testemunhar o horror que se segue. Ataca, cruel, ataca Nana fisicamente, enquanto Poirais luta para conter sua raiva e seu desespero ao vê-la sendo maltratada. Gota tortura na água. Ataca submete Poirais a uma tortura brutal, mergulhando-o na água para extrair informações sobre Pelin. Em meio à dor, Poirais responde com coragem, ó meu Deus, foi tão bom! Um ato de resistência que deixa Ataca ainda mais furioso. A ameaça, no entanto, se volta para Nana. Ataca levanta a mão para ela, mas Poirais, mesmo em cativeiro, grita com raiva, não se atreva a tocá-la. Cara chorando sacrifício por amor. Nana, visivelmente abalada, tenta não demonstrar fraqueza, mas a ameaça de Ataca se torna insuportável quando ele pega o cabelo dela, forçando Poirais a ceder. Ele diz, não tem problema, um momento de desespero e sacrifício, onde Poirais demonstra que faria qualquer coisa para proteger Nana, mesmo que isso signifique se submeter ao inimigo. Fogo o que esperar? O próximo episódio promete momentos de extrema emoção, com Poirais e Nana lutando para sobreviver e proteger um ao outro. Será que o amor dele será suficiente para superar os desafios? Para acompanhar cada detalhe dessa trama envolvente, inscreva-se no canal e ative as notificações. Deixe nos comentários o que você achou do resumo e não esqueça de curtir o vídeo para mostrar seu apoio a Poirais e Nana. Aquele abraço, e até o próximo vídeo!